Lá na drita, lá na drita Vai, 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 vai gemir ou vai chorar Lá na drita, lá na drita Vai, 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 vai chorar Lá na drita do doze pé vai rolar uma brincadeira E claro que vai entrar sua novinha beijo queira Cê guarda o banheiro, tem cama, sofá Não se esqueça do pão ar Faz de mil, vai chorar Geme, geme Geme, geme Na onda sempre sozinho, com a boca ressecada Olhei sua janela, nem quis saber de nada Abri sua geladeira, encontrei suquinho de uva Já beijei na sua boca, agora vou tirar sua blusa Onda, onda Então, onda, onda, tu vai tirar minha sangra Geme, geme Geme, geme Geme, geme Vai, ribe ou vai chorar Lá na trita Faz de mil vai chorar Lá na treta do 2P, vai rolar uma brincadeira E claro que vai entrar, só novinha beijoqueira Tem quarto banheiro, tem cama, sofá Não se esqueça do bom ar Faz de mil vai chorar Geme, geme Geme, geme Na onda sempre sozinho, sua boca ressecada Olhei sua janela, nem quis saber de nada Abri sua geladeira, encontrei suquinho de uva Já beijei na sua boca agora, vou tirar sua blusa Onda, onda Então, onda, onda, tu vai tirar minha sangra Geme, geme Geme, geme Geme, geme 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 Legenda Adriana Zanotto